e vocês estão prontas crianças eu não ouvi direito eita pega porque eu pega vem cá pegar vem cá pra dar certo de qualquer época aqui ó fecha aqui pega fecha aqui vamos abrir uma brincadeira bom o treze qual é que ela pega entra lá antes do tempo acaba tem que entrar no tempo acaba fechando o bagulho já tava rindo que eu vou te ensinar não vai morrer o teu ae o c4 morreu aquela sarrela 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 não tem necessidade isso abaixo alguém vai alguém vai chamar um cara cara foi lá falou assim ae bondão eu cheguei que o cara tá ali mané eita porra eita aqui no meio eita 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 desgraça quebra essa porra quebrei aqui morreu um a menos oração pega a bíblia e ajoelha isso ai garoto a esta indo lá sozinha a esta isolada que a este morra logo amém faleceu ela morreu saiu ela saiu pede pra sair não pede pra sair não pede pra sair aqui bom naaa coisinha a granadinha Ah, derrubei alguém, bora lá, toma bruxa, abaixa, aqui, 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 uuuh, aaaah! Para com essa porra aí! MMM... Oi meu chapa PAM Caralho, ali o Termite é mais Aí, toma 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 Ae caralho, porra Cusão Quebra, quebra Desespero essa viada agora Eu acho que tá no drone Aqui! Otário! Caralho, caralho, é o cara ali meu Deixa eu pegar Toma, otário Ai, cuzão Ai, meu Deus, tá aqui atrás Ai, 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 meu Deus Toma Olha o pau quebrado Eita, boa Deixa eu gravar, rapaz Eita, boa É, mentira Bora, caralho Hoje eu vou foder aquele JC, tu vai ver, ele tá fudido, morel Ué, JC, pega a tampa aí, viado Por que que vem? Olá, Marilene E morreu Bora, caralho, você cabeça, porra Morreu Puta vida Tá pegando fogo, bicho Pode proteger o contêiner aqui, ensine a proteção do contêiner, peça um agente das forças aviadas. Se eu não sei, tá? Olha só, né, tão safado, mas vou pegar ele de jeito, quer ver? Toma, seu safadinho. Louco nesse raro. Vambora, 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 na vida louca. Vambora, pega, 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 miséria, pega, vambora, partiu, partiu, partiu. Vambora, vambora, vambora. Ele tá porra. Que caraca. É bosta pra tudo quanto é lado. Vai, filhão! É bosta pra tudo quanto é lado, faz as nossas nuvens. PORTA PORRA! Pega! 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 Pega, PORRA! Pega, pega! Pega, PEMTA PORRA! Pega, PORRA! Pega, PORRA! Pega, Pega, PORRA! É se eu moça aí tá Ali Alakbar! 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 Sim! Olhe deixa eu entrar nessa suruba é a Etiu Deixa eu entrar nessa suruba é a Etiu Por favor deixa eu entrar então eu quero entrar Eu quero entrar também rapaz Deixa eu entrar que tá bom Ah não vai deixar eu entrar não? Vai deixar eu entrar não? Tá bom então! Não! 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 Eu não! BOOM! NÃO! caralho conseguir tá descendo agora tá mirando aí calma porra patinete patinete aqui justa que vai entrar aqui quer ver sete acertou a miséria toma na xereca a xereca da sangra não tem necessidade isso porra pegamos aqui em cima em tu é cego e o xereca olha para a cara dela tá passando só botar mais de dinheiro aí eu gosto de coisa maior né ai 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 caralho tá nascer tá nascer tá nascer força aí tá quase tá quase tá quase que eu sou porra nesse canto porra gil você jogou fumaça aqui me fudeu porra não é loucura dá pra fazer isso lá no desgraça me revive aqui logo porra que saco hein véi aqui ó tá aqui ó ó é um tiro só viado é um tiro só toma uuuhuuu essa 12 é muito boa gostei dela ai fecha a porra aí os caras tentando a zoeira mesmo o cara quer jogar sério nossa que zoando essa porra o cara quer jogar nada não tem que matar porra eu matei alguém o cara tem que matar porra é que eu morri velho é o bicho é o mesmo hein doido Alguém me ensinou o personagem. Hacker, pilhão! Hacker! Caiu! Vai, Igor. Tu é bom. É nada! Nossa! Como assim, véi? O pau vai quebrar agora, m****! O pau vai quebrar, m****! Se eu não sei, tá? O pau vai quebrar! Caralho! Ah, não! Eita, porra! Fora, supado! Pelo! Pelo! Toma! Na sala do afundo. Porra! Pula! 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 Preparando o meio! Pai! Pula! Pula! Esse é o menino que dá o cu ol! PCool eta vida! É mentira! Sou bem macho! Ai, bota ela lá. Bota ela lá. Bota lá, é! Ó lá, ele já até pegou já! Eita parada. Ixi... Nos.. Nos 3... 3 segundos a gente volta! 3 segundos a gente volta! Vou de Hulk! Eu vou de Valkyrie! Troca, troca Olha lá, ele tentou trocar Ele tentou trocar, zé Niga, eu tô na... Eita porra, caveira, caveira Vai me interrogar Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Isso, garoto Vem cá, derrubou, derrubou Vem cá, vem cá, vem cá Deixa eu tacar fogo nela Deixa eu tacar fogo nela Mata ela ou não? Não, não, não Pera aí, pera aí É, bota a carga aí, bota a carga aí Bota a carga aí Trouxa, babaca, trouxa Bota, bota, bota Vai morrer, caixa Ah, desgraçado, não Ladrão Lá, cara, lá, cara Errou, hein Morre não Tomou nem uma porrada Dom, 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 dom Dom, dom, dom Eu tava aqui no baile Estudando aquele som Dom, 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 dom Dom, dom, dom De logo uma novinha Descido até o chão Dom, 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 dom Dom, dom